Mas o bandeira estava em coberto, não viu? Olha o Kleber, resposta colorada, com o espaço, fez o cruzamento, sobe, subiu! Gol! Rafael Sobis para o Internacional! Aos seis minutos do segundo tempo, o time havia sofrido um contra-ataque rápido, imediatamente na jogada posterior, o cruzamento preciso de Kleber. A cabeçada de Rafael Sobis, um intruso, um pequenino no meio dos grandalhões do Prudente. Cabeceou no ângulo, ó, firme para vencer o goleiro Giovani. E colocaram o Internacional em vantagem para se aproximar cada vez mais da liderança do líder Fluminense. Um golaço de cabeça de Rafael Sobis. Um a zero para o Inter aqui no Beira-Rio. Vai para o apoio mais uma vez do lateral esquerdo do Internacional, que é fundamental. Ainda Kleber insistindo para mais um cruzamento, o Damião! Gol! Leandro Damião para o Internacional! E olha, os jogadores vão ter que agradecer ao Kleber, o rei da assistência. Veja aí, novo levantamento e é praticamente com a mão, né? Vai lá para Leandro Damião, só teve o trabalho de tirar do Giovani. Outro gol de cabeça e mais uma bola levantada pelo Kleber na eficiência do apoio do lateral colorado. Leandro Damião, na dele, ampliando a vantagem do Inter, fazendo 2 a 0 e colocando um bigode ali, ó, para comemorar. É, criativo! Leandro Damião, Inter 2 a 0.